Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Nossa Senhora Rainha, uma festa devocional criada por Pio XII, uma semana depois da celebração da Assunção de Nossa Senhora. Alguma coisa já foi dita. Nós conhecemos algumas rainhas deste mundo. Elas costumam ser pessoas distantes e longínquas. Nós não temos acesso a elas. Nós não podemos pedir-lhes audiência. Não tem tempo para receber a todos. Mas Maria é uma rainha de outra ordem. Ela é a criatura que está mais perto de Deus. E Deus é amor. E quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, mais amor ela possui. E com o grande amor com que Nossa Mãe, a Virgem Santíssima, carrega no seu coração, ela nos conhece pessoalmente e se encarrega quase como uma mendiga de ir ao nosso encontro, de bater a nossa porta e de se oferecer, Mãe Espiritual que é, para nos dar ajuda, consolo e leveza na vida cristã. Sem deixar, de vez em quando, de olhar para as nossas necessidades materiais. Sobretudo, quando elas condicionam as necessidades espirituais. Maria foi coroada, não de espinhos como Cristo, mas a sua coroa foi tecida semelhantemente a ele, analogamente a ele, como uma coroa, fruto de seus sofrimentos, seus sacrifícios, suas abnegações, tudo o que sofreu por Cristo e sofreu pela igreja de Jesus também. Legenda Adriana Zanotto